Anailson Produções Anailson Produções Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolvo o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te vejo o coração e flora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Anailson Produções Sei que posso te perder de vez, tô com medo mas criei coragem que aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez, quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar enquanto não chorar, então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço adeus de oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolvo o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te vejo o coração e flora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Anailson Produções Anailson Produções E aí Olá Você me esperava, né Mas esse é o seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa, vamos agora Será que morro Sem final que me diz Só ser feliz Que eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Anailson Produções De Paragominas Para o Pará E aí Olá Você me esperava, né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa, vamos agora Será que morro Sem final que me diz Só ser feliz Que eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Que eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério Eu vou sair sendo hoje do trabalho E preparar pra não te te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo A leve é louca e a paixão é ver Mesmo que demore por você Eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressão Ana Wilson Produções Eu espero em seus braços E poder te amar Cada segundo eu tô gritar Eu não vou deixar Que na gata vai Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu não sei ser do outro trabalho E me preparar pra não te te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu leve Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressão Ana Wilson Produções Eu espero em seus braços E poder te amar E cada segundo eu tô gritar Eu não vou deixar Que na gata vai Hoje a noite nós dois Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério Ana Wilson Produções De Paragominas Para o Pará DJ Dica Oficial Não tem ser humano O mundo é o que for Segura uma dor Tem outro sentido Tem outro espaço Em você Melhor a minha pessoa Sou resolvido Saudade de você Saudade de você Saudade de você Por morrer de perder É a puma mala e sem morar é gel A puma mala e sem morar é gel Esse bebê sim aqui é todo teu E esse bebê sim aqui é todo teu E a puma mala e sem morar é gel A puma mala E esse bebê sim aqui é todo teu E esse bebê sim aqui é todo teu DJ Dica Oficial É a puma mala e sem morar é gel É a puma mala e sem morar é gel A puma mala e sem morar é gel Esse bebê sim aqui é todo teu E esse bebê sim aqui é todo teu E a puma mala e sem morar é gel A puma mala e sem morar é gel E esse bebê sim aqui é todo teu E esse bebê sim aqui é todo teu DJ Dica Oficial Ana e o som produz só isso Pegar as duas coisas e vir morar na minha vida O descara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Que tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Ana e o som produz só isso Pegar as duas coisas e vir morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Que tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua A lua Música 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 E se você quer sofrer Não sofra sozinho Toca o lãozinho Alô Nath, alô Agostinho A gente terminou tem uma semana Você já tá em outra cama só fazendo amor E eu aqui trancado nesse quarto Preso nessa cama, vivo de pijama E o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar Eu fico te esperando Eu queria ser igual a você Sem sentimentos Sem sentimentos Queria poder apagar você Do pensamento Do pensamento Fala meu parceiro Kim Leal Alô Adson Galera da Magnífico Lanches e Nossa Senhora do Socorro Meu parceiro Anderson Motorista, turma do Parque dos Faróis A gente terminou tem uma semana Você já tá em outra cama só fazendo amor E eu aqui trancado nesse quarto Preso nessa cama Preso nessa cama, vivo de pijama E o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar Eu fico te esperando Eu queria ser igual a você Sem sentimentos Sem sentimentos Sem sentimentos Eu queria ser igual a você Sem sentimentos Sem sentimentos Sem sentimentos Já faz três dias que eu ligo Te procuro e você não me atende A saudade no meu peito Invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber Vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar E vai tentar me evitar E vai tentar me evitar Me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber Vai beber Vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre, mas não sou E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre, mas não soube aproveitar E eu vou tá lá quando a gente se lembra